Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dois Turistando pelo Brasil. E hoje nós estamos na oficina do Celcido. Ele faz artesanatos em madeira e também com cimento. Olha, aqui tem um triciclo, a coisa mais lindinha. Tem carrinhos. Eu gostei da combina que eu fiz. Aqui tem um outro carrinho. Esse aqui é o Tuk-Tuk, né? Melhor dizer. Olha que legal a oficina dele. Uma oficina aqui no capricho. Não tem de tudo aqui dentro, pessoal. Gostei da oficina. Ele já deixa umas rodinhas aqui prontas para fazer os carrinhos. Que legal. E o senhor leva eles em feira de artesanato para vender. Eu levo nas feiras. E vem do particular também. O senhor faz esses cachepó também, né? Faço os cachepó. Olha aqui, ó. Uns vasinhos aqui, pessoal. Olha que legal, ó. Deixa eu ver ele... Cadê? Ai, me põe ali. Ui! Trazer o cachepó para cá. Aqui, ó. Ele coloca a correntinha. Vem? Bem caprichado o trabalho dele, pessoal. Ele tem mais outros carrinhos que eu vou lhe mostrar para vocês. Olha aqui, pessoal. Ele faz esses brinquedos para as crianças, ó. Legal, né? E aqui tem mais. Uma coisa nossa. Ele faz mais carrinhos. Hoje tudo realizado. Então, o pintado ali, pode. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem um carrinho de corrida. Aqui tem uma coluna bem utilitária. Mas tá com o caminhão assim, ó. Aqui tá com o caminhão. Olha, esse é um caminhão, de verdade. E casinha para passarinho. Como chama essa máquina aqui, seu Ciro? Mobiquete. Mobiquete, ó. Essa peça de cima aqui se movimenta. Eu só não sei como movimentar, pessoal. Mas ela se movimenta. Como que faz baixar, seu Ciro? Como faz baixar? Vem aqui, ó. Mostra para mim como que ela baixa. Eu achei interessante isso aqui. Ah, não tem uma... Eu pensei que tinha manivela. Não, não tem. Eu tenho outra que tem. Pega ela para mim, por favor. Ah, essa que tem manivelinha? É. Essa aqui. Essa aqui. Ela manobra aqui. Ah, que legal para as crianças brincarem, né? Aham. É uma pá carregadeira. É. Essa aqui. Ah, que interessante. Tá certo. Legal. Deixa eu ver se... Ah, ainda tem uma trava aqui. Olha que legal. Tem uma trava aqui. Opa, caiu. Tem a trava. Ela é heredit. Eu vou brincar aqui, ó. Que legal. Deixa eu ver. Tem mais carrinhos aqui. Aqui ele tem. Ah, ele tem umas casinhas. Aqui ele esconde as coisas bonitinhas. Olha só que legal essa casinha, gente. Coloridinha, olha. Aqui tem um carrinho ali que parece um fusca. Tá faltando. Ele pinta, ele passa verniz nesse carrinho. Olha só que legal. Mais toque, toque. Legal. Olha só que isso aqui, pessoal. Isso, olha. Aqui tem os trabalhos que ele faz com cimento, pessoal. Tem um pabão. Tem uma onça. É legal para colocar no jardim da casa, né? Aqui tem guardado o estoque dele. Aqui tem vaso. Tem tocano. Esse outro bicho ali. Pavão, né? O pavão ali tá com o rabo aberto. Ele tá bravo. Tem uma lingola. Que legal. Não sei se dá para ver direito, pessoal. Tem um vaso. Aqui tem uma preguiça, que é um vaso. Que legal, pessoal. Gostei. Aqui ele tá fazendo o trabalho. Espera aí. Eu vou lá para filmar o que tem ali fora. Tem uma girafa aqui no quintal dele. Olha que legal. As crianças que gostam de girafa, né? Tem um outro ali que ele ainda tá fazendo, que é um pato. E também se transforma num vaso. Então, pessoal. Se vocês gostaram deste pequeno vídeo, deixem seu like. E até o próximo. Tchau, pessoal.